Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às seis e quarenta e três. O Alfredo Neto chega trazendo agora pra gente as primeiras notícias do setor policial que foi bastante movimentado neste final de semana, muitas ocorrências registradas e a gente já começa falando de uma operação realizada no bairro Vila Piloto, aqui em Três Lagos, porque lá os moradores estavam reclamando de muitos furtos registrados, né Alfredo Neto? Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos. Isso mesmo Ana, furtos que não paravam mais, inclusive uma na esquina de uma delegacia, o que causou aí uma comoção nos moradores que realizaram uma manifestação e de pronto, assim que a polícia militar ficou sabendo desta manifestação, os policiais militares já realizaram uma operação naquele bairro pra tentar fazer aí uma saturação, tentar dar uma calmaria, já que a polícia militar faz aquele policiamento ostensivo. Foram deslocados para o bairro a Força Tática, o Getan, viaturas de rádio patrulha para fazer o trabalho de identificação de pontos críticos aonde tem permanência de usuários de entorpecentes e a identificação daqueles possíveis traficantes para tentar coibir a venda de entorpecentes, já que são esses locais que alimentam os furtos. São as bocas de fumo que recebem os produtos furtados ou o dinheiro do usuário que furtou e trocou o produto ou vendeu para um receptor e conseguiu dinheiro, vai até a boca de fumo para comprar entorpecentes. Durante esta operação, na noite, de quinta para sexta, a polícia conseguiu ali coibir algumas vendas de entorpecentes e fazer a operação saturação. Eu conversei, Ana, com o Major Rogeriano, que contou um pouco sobre esta operação. Vamos acompanhar no que ele falou. Exatamente. Bom dia a todos. A Polícia Militar, a partir do momento que tomou conhecimento desta manifestação na Vila Piloto, tomamos a iniciativa de desencadearmos uma operação, operação saturação no bairro Vila Piloto. Estas operações são desencadeadas aqui no comando do 2º Batalhão. É uma política do nosso comandante, Tenente Coronel Ormay, a realização de operações em variados bairros e variados dias da semana. Temos um calendário aqui de operações que realizamos com frequência nos bairros onde há uma demanda significativa. E, ao chegar ao nosso conhecimento, essa situação, logo, rapidamente, desenvolvemos uma operação na noite do dia 28, empregando aí forças policiais como a Força Tática, o Getam e viaturas de rádio patrulha para atendermos ao pleito da população. Exatamente. A Polícia Militar tem no seu viés o policiamento ostensivo, preventivo, mas é necessário que a população faça o registro desses furtos ou roubos que acontecem junto à Polícia Civil e para que, assim, a gente possa ter a estatística, o levantamento dos casos e, assim, podermos trabalhar a nossa mancha criminal, sabendo onde empregar o policiamento com efetividade. Solicitamos à população, sempre que em situações como esta que aconteceu na Vila Piloto, que chegue ao nosso conhecimento e que também chegue ao conhecimento da Polícia Civil para que lá eles iniciem o trabalho de investigação e a gente possa desencadear, através aqui da Polícia Militar, operações e uma maior efetividade no policiamento ostensivo no local. Para isso, a gente tem, além do contato do 190, temos também contatos de telefone fixo, caso a população queira ligar aqui e não consiga, no 190, nós temos os telefones fixos, o 3919-9737 e o 3738, 3919-3738, e além também do WhatsApp, que é o 3919-9700. Estes canais, o indivíduo pode ligar, não precisa se identificar, tá? E assim, ele fazendo ali as suas colocações, levantando informações para a Polícia Militar a respeito de furtos ou roubos, a gente possa dar uma intensificada no policiamento e também realizar a apreensão ou prisão desses meliantes, que, como você bem falou, são uma parte do problema, tá? Que esses meliantes participam deste problema, que envolvem também a questão de saúde pública através do uso de entorpecentes que muitos deles fazem. É, Ana, infelizmente, ações como essa vão se tornar rotineira por conta dos inúmeros furtos registrados em Translagoas, em várias áreas de Translagoas. Não é exclusividade da Vila Piloto, outros bairros também vêm sofrendo com os números de furtos. Furtos esses por conta, tanto da lei que é mais branda para quem pratica, o crime de 155, que é o furto, e também a situação que esses autores desses crimes se encontram. Eles, por serem viciados, eles não se importam em ser presos, rapidamente saem da delegacia e voltam de novo a cometer outros crimes. E após essa ação da Polícia Militar, a Polícia Civil também desencadeou uma operação no bairro Vila Piloto. Operação essa chamada de Old Flower, ou Flor Velha. Por quê? Um dos crimes mais registrados ali era o furto de flores. Rosas do deserto, samambaias, entre outras, e produtos de limpeza. O que chamou a atenção da Polícia Civil e rapidamente eles conseguiram identificar um suspeito de 26 anos de ter furtado esses produtos. Após conseguir identificar esse suspeito e ir até a casa dele, o mesmo confessou aos policiais da 2ª Delegacia de Polícia Civil, que participou da operação, que ele teria furtado os produtos. E por conta dessas rosas do deserto ter saído e ter quem compra, ele teria vendido para pessoas que pagaram valores, às vezes até 70% menor do que uma rosa do deserto é vendida, para poder conseguir dinheiro e conseguir comprar o entorpecente. O rapaz recebeu voz de prisão em flagrante e, é claro, os receptadores foram denunciados por ele e agora a Polícia Civil tenta identificá-los um por um para que ambos respondam pelo crime. Já que, por conta dessa tentativa de levar vantagem, pagar menos por um produto, as próprias pessoas ali do bairro alimentaram o crime que prejudicaram seus vizinhos, que é o furto. Já que, tendo clientela para vender, o usuário furtou dos próprios vizinhos para conseguir o dinheiro e comprar o entorpecente. Ana? Exatamente, Alfredo Neto. É isso que tem que se acabar e tem que se descobrir. Quem compra? Porque se tem esses usuários furtando o quê? Gente, entrar numa casa, entrar nas residências para furtar rosa, furtar plantas, fala sério, né? É porque tem alguém comprando essas plantas. Então, precisa identificar essas pessoas que estão comprando para ver se acabam esses furtos. Só assim, porque esses usuários de drogas furtam justamente para alimentar seu vício. Furtar planta é porque tem alguém comprando. Isso é crime, gente. As pessoas podem falar, ah, mas é uma planta, um vazinho. Não, isso é crime. Isso é crime. Inclusive, nas vias públicas, nos jardins das pessoas também. Muita gente tem esse ato de passar, vai lá, arranca o mamudim. Isso é crime, gente. Isso é crime. Ainda mais quando entram nas residências, como nesse caso aí na Vila Piloto. Mas é demais, né, Alfredo Neto? Coitado desses moradores. Vou te falar uma coisa. Não é fácil. Até planta, até rosas estão furtando em Três Lagoas. A polícia tem que fazer mais operações assim, mais e mais e mais, e em todos os bairros, porque não é um problema exclusivo da Vila Piloto, não. Basta andar pelos bairros da cidade, se depara com situações como essas, esses usuários furtando, dando problema, prejuízos para a comunidade, para a população, para uma pessoa pode ser simples, né, não faz falta uma cadeira, uma planta, mas para quem comprou, sabe o duro que é, o trabalho que dá para você adquirir um produto, um bens, né? É, Ana, infelizmente, é um problema crônico que temos que enfrentar, e em conversa com o Major Rogeliano, é algo que ultrapassa as forças policiais, porque a polícia militar que faz rondas ostensivas, acaba, às vezes, pegando esses usuários na rua, eles não estão com nenhum produto, eles acabam sendo liberados, porque não tem crime. Quando eles estão com algum produto, dificilmente eles denunciam aonde eles conseguiram aquele produto, são levados para a delegacia. O delegado pega o depoimento, tenta identificar onde aquele produto foi subtraído, o mesmo se recusa a falar, não passa mais de 24 horas preso, chega na audiência de custódia, ele acaba saindo. Quando confessa que o crime foi realizado, que ele furtou algum produto, ele sai pela porta da frente, porque a justiça acaba liberando. A pena é branda para esses casos. O cidadão sai, às vezes o policial ainda está, no momento, na delegacia fazendo a ocorrência, o cidadão sai pela porta da frente, e volta a delinquir, a subtrair esses produtos, porque ele sabe que vai ter outro cidadão que vai comprar aquele produto furtado, pelo menor preço, para ele conseguir o dinheiro, ir até uma boca de fumo e comprar a droga que ele tanto almeja. O usuário, principalmente do crack, ele não mede as consequências, já saiu de si. Infelizmente, é uma política pública, seja de segurança, de saúde e também de assistência social, que precisa ser enfrentado, porque, geralmente, essas pessoas que estão no mundo do crack, elas dificilmente vão ter a noção ou a autonomia de buscar ajuda por si própria. O único interesse dessas pessoas é alimentar o vício. Não importa quantas vezes a noite ou a madrugada, ao dia, o importante vai ser alimentar o vício, mesmo que, para isso, ela precise realizar o maior número de furtos possíveis, independente do risco que tenha, de ser agredido pelas vítimas ou de ser levado pela delegacia, pela polícia militar, sabendo que essa é só a consequência. O importante, a meta, é conseguir o entorpecente. Lamentável, né, Alfredo Neto? Exatamente. Isso é um problema social, um problema de segurança pública, enfim, algo tem que ser feito para resolver essa situação e não é exclusivo de Três Lagoas, a gente sabe, a gente que acompanha o noticiário no Brasil, a gente vê o Brasil inteiro, todas as cidades, praticamente, enfrentando esse problema por conta de usuários de drogas. Lamentável. 6h54, Alfredo, a gente fala agora de um homem que foi preso, uma arma também foi apreendida pelo pessoal da Força Tática neste final de semana? Isso mesmo, Ana. Ontem, uma discussão na rua Jari Mercante, ali no bairro Jardim Alvorada, culminou em disparos de armas de fogo contra uma residência. No momento, ali por volta das 12 horas, um policial militar de folga passava pela rua quando foi abordado por uma pessoa bastante nervosa, relatando que um homem armado teria tentado contra a vida dele. O policial militar que estava tentando entender o que teria acontecido, acabou se deparando com um veículo Golbo de cor preta que passou vagarosamente pela rua, observando as pessoas que estavam na residência. O homem que havia parado o policial militar relatou que aquele carro que passava pela rua era o homem que teria sacado um revólver e disparado contra a casa. O policial militar de folga seguiu esse carro, ligou para o batalhão da Polícia Militar e pediu apoio da Força Tática. Rapidamente, a viatura da Força Tática conseguiu abordar esse carro no bairro Jardim Oiti, na rua Antônio Estevam Leal. Dentro do carro, um homem de 23 anos, armado com um revólver calibre 32, arma essa, municiada com dois projéteis, um já disparado e o outro intacto. foi preso em flagrante. Armas sem numeração, numeração raspada, o homem embriagado e sem CNH. Ao ser questionado se ele havia dado o disparo de arma de fogo contra a residência, o mesmo confessou que sim. Teria disparado contra a casa porque ele teria discutido com uma das pessoas que estariam naquela casa e depois de ser agredido, ele teria voltado para tirar satisfação e disparado contra a residência para intimidar o desafeto. O homem recebeu voz de prisão em flagrante, foi levado para a DEPAC, lá foi submetido ao teste do bafômetro, aonde apontou 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelo pulmão. O mesmo, além de não ter CNH, estar dirigindo embriagado, estar com um revólver calibre 32, municiado, com numeração raspada, recebeu a voz de prisão e foi levado para a carceragem da DEPAC, aonde aguardará pela audiência de custódia e depois a transferência para o presídio de segurança médiana. Pois é, Alfredo, neste final de semana também, usuários de crack foram presos aí pela polícia? Isso mesmo, droga essa que vem movimentando esses crimes de furto, por quê? A maioria dos usuários vão atrás dessa droga para poder manter o vício. droga essa que estava sendo negociada por dois homens, um de 23 e o outro de 27 anos, ali no bairro Jardim Dourados, próximo à Segunda Lagoa. O Getan fazia rondas pelo bairro ali por volta das 15 horas quando presenciou os dois homens negociando algo, trocando algo com as mãos. Ao ver a viatura do Getan às motos da polícia, os dois tentaram disfarçar, mas os policiais conseguiram abordar os dois e submetê-los a uma revista. Durante revista pessoal, em um dos homens foi encontrado uma porção de crack no bolso pesando 7 gramas e com outra porção pesando 14 gramas, além de R$ 16. Ambos tentaram dar aquele miguezinho para a polícia que a droga seria para o consumo pessoal, mas os policiais, sabendo que a droga seria a mercadoria negociada entre ambos, conduziu a dupla para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi apresentada dupla ou entorpecente e o dinheiro, onde um recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e o outro por posse de entorpecente para consumo, já que para a polícia o segundo envolvido teria confessado que era usuário de drogas e teria ido comprar o entorpecente com o colega para manter o vício ativo. voa, né?